E chega a hora do almoço, baixa aqui na fome, Shopping com Farinha, bem aqui no centro. Aqui um cardápio variado, né Marina? Variado, varia desde picanha, alacarte, prato executivo. E tem som ao vivo que também todo dia, a partir? Das 6 horas. A partir das 6 horas, tem que passar pra conferir. Isso tudo fora uma promoção que vocês estão fazendo, uma promoção muito bacana. Isso, de quarta a sexta, Shopping Brahma, 3 e 10, depois das 6 horas. Depois das 6, então, Shopping Brahma, quanto? 3 e 10. Não pode perder. Confere o telefone do endereço pra gente, Marina. É o Junior, número 84. Telefone é 3922 7642. Não perde mais tempo, bateu aquela fome? Vem pro Shopping Brahma.